Olá, bom dia, pessoal! Hoje é terça-feira, 27 de abril, e o meu nome é Guilherme, eu sou professora de circo da Bicadeira e do Solidário. Dou aula nas bibliotecas Luiz Fernandes, Maria Helena e no Colégio Carlos Osmarim. Hoje eu trouxe mais um exercício para vocês, pensando naquele quadrado que nós fizemos. Vamos lá? Antes de começar, lembrem de aquecer bem suas articulações, do pescoço até o tornozelo. Sei que vocês já sabem como fazer isso, então para o nosso vídeo ficar um pouco mais curtinho, vou deixar isso com vocês. Se tiver alguma dúvida, desce aqui no nosso canal, que tem vários vídeos de alongamento para vocês, tá bom? Nosso primeiro exercício, a gente vai fazer naquele esquema de sempre. 30 segundos de exercício com 30 segundos de descanso. Dessa vez, aqui o nosso quadrado. Lembrando que o nosso quadrado não pode ser nem muito grande, porque fica muito fácil, e nem muito pequeno, que não caiba nossos pés, ok? Ele tem mais ou menos uns 30 centímetros de largura, de lados. Largura, movimento, tanto faz, porque é um quadrado, é tudo igual. Nosso primeiro exercício, a gente vai correr para frente, correr para trás. Chegou aqui? Abre e fecha. Corre para frente, corre para trás. Abre, 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 ok? Por fora do nosso quadrado. Mas por que eu fiz esse quadrado de novo, se eu não vou usar? Calma. Agora a gente vai usar ele como nosso guia. Então, lembrando, mãos opostas às pernas, ok? Corre, 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 corre. Abre, abre. Corre, 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 corre. Abre, abre. Trinta segundos, descansa trinta segundos. Nosso segundo exercício. Pisando aqui nos quadradinhos. Lembre-se de tomar cuidado para não pisar na linha. Então, façam devagar, ok? Vamos fazer o nosso bom e velho agachamento. Agacha, salta para frente. Agacha. Salta para trás. Agacha. Frente. Traz. Frente. Traz. Lembrando de tentar deixar o peito o mais para cima possível. Não deixar o peito lá para baixo. Ok? Deixe os joelhos para frente, não são para abertos. E tenta deixar o bumbum lá embaixo e o peito aqui em cima. Frente e trás. Frente e trás. Descansa trinta segundos e vamos para o nosso terceiro exercício. Também com um pouquinho de agachamento. Hoje vamos trabalhar bastante nossas pernas. Pézinhos aqui, tanto faz, se for no quadrado da frente ou de trás. Vamos fazer um polichinelo adaptado com agachamento. Abaixa e sobe. Volta. Abaixa. Opa! Sobe. Abaixa. Abaixa. Para descansar um pouquinho dos agachamentos, vamos fazer a nossa boa e velha pranchinha. Vou fazer na lateral só para vocês entenderem. Pézinhos nos quadrados de trás. Faz a preenchinha aqui na frente. Vai. Anda e andar. Sem andar com a mão, hein? Anda e anda. E anda. Vai ficar aqui como se fossem ficar nos quatro apoios, sem pôr o joelho no chão. Deixe o joelho aqui para cima. E volta. E frente. E trás. Frente. E trás. Lembrando que o bumbum fica na prancha. Não fica lá embaixo e nem lá em cima. Ok? E vamos para o nosso último exercício dessa série. Pés na diagonal do nosso quadrado. E agora eu quero ver. Abaixa. Sobe, pula e gira. Pés na outra diagonal. Abaixa. Sobe, pula e gira. Abaixa. Lembrando, qual é a diferença do outro? O outro a gente mantém sempre aqui. Embaixo. A gente não levanta. Nesse de diagonal, a gente abaixa e levanta, ok? Abaixa, levanta e gira. Abaixa, levanta e gira. Combinado? Vamos fazer essa série desses cinco exercícios. Trinta segundos, descansa trinta segundos. Terminou a série, vai descansar dois minutinhos e fazer tudo outra vez. Mais, duas vezes. Sempre fazendo três repetições de cada série, ok? Nossa, professora, está muito pesado. Eu estou morrendo. Se estiver morrendo, pode diminuir um pouquinho. Faz 20 segundos de exercício e 40 segundos de descanso. Então, ao invés de a gente fazer aquele circuito que nós estamos fazendo sempre de um para um, a gente vai fazer um para dois. Como assim? Eu faço metade do tempo de descanso, eu faço exercício. Então, eu faço 20 segundos de exercício e 40 segundos de descanso. Ok? Um para dois. Exercício, descanso. Se quiser, pode ser 30 para um minuto, mas eu recomendo fazer 20 para 40, tá bom? Só se estiver muito pesado. Mas eu sei que vocês estão acompanhando nossos vídeos e que não vai ficar pesado para vocês. Tenho certeza disso. Então, faz os exercícios, filma, manda para a gente. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, que é para acompanhar tudo o que nós estamos mandando, ok? Terminando nossos exercícios, dá aquela alongada. Vou passar alguns exercícios diferentes hoje. Então, puxa o pescoço, para os dois lados, lá para baixo, conta 20 segundos em cada posição. Puxa o pescoço, puxa o ombro. Lembrando de olhar sempre por cima do ombro. Mãozinha lá para trás. Puxa o cotovelo, olha lá para o teto. Vamos aproveitar nosso quadrado aqui? Vamos. Ajoelhar, posição de quatro corpos. Vocês vão passar a mão por baixo do braço e relaxar aqui. Põe a cabeça e deixa a cabeça olhando para a mão. Conta 30 segundos e vai lá para o outro lado. E volta. 30 segundos de cada lado. Nós sempre fizemos aqui, certo? Já fizemos esse várias vezes. Perna reta e outra perna aqui. Usa o seu quadradinho. Uma perna fica de um lado do quadrado e a outra perna do outro lado do slide-up. Vai segurar aqui no joelho e vai levar a outra mão por cima da cabeça, lá para o seu pé. Conta 30 segundos e volta. E vamos fazer um outro. Põe a mão lá para trás, leva a outra mão lá na borda externa do pé. E olha lá para trás. 30 segundos e volta. E a mesma coisa. Deixa eu fazer desse lado para ver se fica melhor para vocês. Do outro lado. Segura aqui no joelho e puxa lá no pé. 30 segundos e volta. Segura lá atrás e põe lá na borda externa. 30 segundos e volta. Eu estou fazendo muito rápido. Não estou nem parando para respirar. Mas lembre-se. A cada movimento, você segura. Inspira. E na hora que soltar o ar, tempo aí um pouquinho além. Ok? Esse aqui vocês vão alongar um pouquinho a coluna de vocês. E vão juntamente alongar aqui. As pernas. Ó. Alongamento final é o que não falta também. Estou sempre passando alguns diferentes para vocês. Espero vocês amanhã. Tchau! 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 Tchau.